Tão linda a minha filha. Minha barriga até já voltou pro lugar. Mulher, ela tá desacordada e perdendo muito sangue. Não posso fazer nada, eu não sou nem enfermeira. Sim, mas o que é que nós vamos fazer com a outra criança? Porque na medida que elas forem crescendo, todo mundo vai perceber que elas são gêmeas. Eu já tinha pensado nisso. E é aí que você entra. Eu, Cristina? Sim, você. Eu não tô entendendo aonde é que eu me encaixo nisso. Você vai dar o fim na outra gêmea. Eu? Eu mesmo não. Eu não vou sujar minhas mãos com sangue inocente, não. É o quê, Rosalma? Você não tem condição de dizer o que vai ou não fazer. Você se esqueceu que eu sei do seu segredinho sujo? Que se eu contar pra alguém, você acaba na cadeia? E que isso pode arruinar a sua vida? Acabar a sua reputação? Você não tem esse direito. Nós temos um acordo. Acordo esse? Que você tem muito mais a perder do que eu. Você tem que me ajudar a terminar o que nós começamos aqui. Porque você também faz parte disso. Mas, Cristina, ela é só uma bebezinha coitada. Talvez a mãe dela nem sobreviva. Que isso aconteça mesmo. Que Deus te ouça. Por isso mesmo que essa bebê também tem que sumir. Não adianta fazer essa cara de cachorro molhado que caiu da mudança. Precisa ser feito. Cristina, vamos deixar essa bebê aqui. Vamos deixar ela com a mãe dela. A gente não sabe o que pode acontecer. Vamos deixar que Deus decide o destino dela? Quem decide o destino dela sou eu. Não vai passar ninguém. É capaz dela morrer a míngua junto com a mãe. É bem melhor do que a gente sujar nossas mãos com a alma de um inocente. Tem um rio aqui perto. Não, eu não acredito. Sim, o resto você já sabe o que fazer. Agora deixe-me ir que eu tenho que ir para o hospital dar à luz a minha bebê. E dizer a todos que Tomalina matou Jacob. E dizer a todos que Tomalina matou a minha bebê. E dizer a todos que Tomalina matou a minha bebê. E dizer a todos que Tomalina matou a minha bebê. E dizer a todos que Tomalina matou a minha bebê. Aqui está a certidão nascido vivo. Só levar o cartório e registrar. Ai, que perfeito É tão mágico ser mãe 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 Seu pai já sabe do nascimento? Vai ficar tão feliz quando chegar Acredito Lembre-se do nosso acordo Eu aguardo a restante do pagamento Não se atende a detalhes pequenos Aguarde que eu também farei o seu pagamento Assim eu espero Agora deixe-me ir que encontraram o corpo de um homem no Rio Meus bebês Os meus bebês O que é que Cristina fez com elas? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já pariu, Praga? Mamãe, minhas filhas, mamãe. Minhas meninas. Elas foram roubadas de mim. Ah, então quer dizer que eram meninas. Sorte a delas não crescer sobre a sua péssima influência. Meu Deus, minha mãe. Tenham pena de mim. Arrancaram minhas crianças de mim. Suas netas. Foi um favor que fizeram. Imagina aquelas pobres crianças crescendo e tendo você como mãe. Nasceram, Marlúcia. Mas já? Ainda faltava um mês. Vieram antes. Eu até ajudei botar pra fora. E o traste da minha filha? Não que eu me importe. Mas cadê ela? Tá lá, desacordada no chão. Tomara que morra ao lado daquele imprestável. E Jacó? Foi de americanas? Turmalina deu uma paulada na sua cabeça e adiantou a sua viagem à Cidade dos Pés junto. Menina. Tá aí que agora ela me surpreendeu. Pra quem dizia que o amava. Ai, ai. Ah, entendi. Foi você que mandou o arrastar pra cima, né? Garota, você não dizia que amava ele? É, pois é. Você sabe como é, né? Talvez ela vai se encontrar com ele no além. Ou talvez... Ela sobreviva e aí eu vou precisar da sua ajudinha. Não precisa pedir duas vezes, maravilhosa. Não adianta essa cara de choro. Não me toca. Eu já sei o que você fez com Jacó. Não. Não foi eu. Foi Cristina. Foi ela. Ha, ha, ha. E você acha que vão acreditar em quem? Numa mulher apaixonada pelo seu marido? Ou na ex, que não aceitou o fim do relacionamento? Vão acreditar na verdade. E eu estou com ela. E está sozinha. Eu serei testemunha de Cristina. E direi que foi você quem deu a paulada na cabeça de Jacó. Por quê, mamãe? Como é que a senhora pode ser tão má? Tão perversa comigo? Porque eu tenho nojo de você. Eu renego a sua infeliz existência. Eu tenho pena da senhora. A senhora é ruim. Eu sempre fui uma boa filha. Mas parece que nunca foi suficiente. E agora, além de perder minhas filhas, eu ainda vou para a cadeia e a senhora vai ajudar a me colocar. Sabendo que eu sou inocente. Olha só. Para você não dizer que eu sou uma megera, eu te ofereço uma alternativa para você não ser presa. E qual seria? Assine estes papéis. Abrindo mão da sua parte da casa. E eu testemunho ao seu favor, dizendo que você esteve comigo o tempo todo. É só isso que interessa para a senhora. Sempre foi isso que a senhora quis. Ficar com essa casa que a vovó deixou só para a senhora. É o certo. Eu sou a filha dele. Você foi colocada no testamento apenas por pena. Coisa essa que eu não herdei dele. E se eu assinar? O que é que me garante que a senhora vai cumprir com a sua palavra? Garantia? Não venha com essa, garota. É pegar ou largar. Ok. Você, quem sabe. Estou indo agora mesmo prestar a queixa. Espere. Eu assino. Eu também não conseguiria mais viver no mesmo teto que a senhora. Sabendo que a senhora tem nojo de mim, que me detesta tanto. Ai, minha mãe, eu tentei tanto. Eu tentei tanto que a senhora sentisse alguma coisa por mim. Mas a senhora é ruim. A senhora não tem nada de bom. Me dê esse papel. Aê, ao menos uma vez na vida fazendo algo útil. Divino, agora a casa é toda minha Se quer um conselho, eu sairia da cidade correndo Porque Cristina já está na delegacia Meu Deus Sem um teto Sem ter pra onde ir Sem minhas filhas Porque tanto sofrimento, meu Deus Me diz pra onde é que eu vou O caso dele está estável por enquanto Mas requer um acompanhamento Me diga, doutor Ele tem perigo de morrer? A pancada na cabeça foi contundente Não sabemos ainda quais são as sequelas Mas por hora, ele está bem Coitado Quem será que fez isso com ele? Quem? Foi aquela mulherzinha Eu vi Recomendo que vocês não falem sobre esses assuntos pesados próximos a ele Pra não agravar o seu estado Doutor, me tire uma dúvida Que está me correndo Existe alguma possibilidade dele perder a memória? Ainda é muito cedo pra cogitar essa possibilidade Precisamos ver como é que ele vai reagir aos medicamentos Tomara que não, pobre Bom, meninas Agora eu preciso ir Assim que ele acordar, me comunique Eu preciso atestar o seu estado de saúde Pode deixar, doutor Ele vai sair dessa Desgraçado, não morreu Se ele acordar, você está lascada Pro seu bem, queridinho Eu acho melhor você acordar sem lembrar de nada Caso contrário Você acordará pela última vez Então quer dizer que você vai terminar seu servicinho? Claro, sua tonta Não madei tanto pra morrer nos cascalhos Compreendo Falando em cascalhos Você jogou a repetida no rio? Sim, fiz do jeitinho que você mandou Ótimo Agora é só esperar esse inútil ao acordar Esse choro Esse choro é de um bebê Que bom que a gente achou, menininha Cristina não deve saber disso Não tem ninguém por perto Te abandonaram, pequenina Ah, Jesus Tão miudinha Tão pequenininha Não se preocupe Que agora eu vou cuidar de você Coisinha fofa A partir de hoje Você é minha filha Tão miudinha Parece uma pedrinha Uma pedrinha preciosa Que Deus colocou na minha vida Pra eu salvar Olha, vou te chamar de Jade Minha pedrinha preciosa Era o nome da minha mãe Vamos pra casa? Vamos pra casa